O lugar pra ser bom tem que ter bom atendimento, profissionais qualificados, se é uma localização que facilita você vir de qualquer lugar da cidade, tem que fazer você se sentir bem aqui, tem que cuidar de você, tem que ter um preço bom, enfim, você vai falar que esse lugar não existe, tem sim. Tem que ter tudo em um só local pra facilitar o dia a dia. É o estúdio do Corpo, você vai falar, mas é muita vantagem, não é que é muita vantagem não, tem realmente tudo isso aqui dentro, tem programação com preços arrasadores pra você que tá se amando, que quer se cuidar, que quer ficar bem, é o lugar ideal. Vera, conta, porque tem tanta coisa legal, só ela falando. Eu tenho várias programações, mas essa que eu vou passar pra vocês seria uma programação exatamente muito vantajosa. Então, como que é bom, dura pouco, você tem que ligar amanhã e deixar essa reserva feita e retirar amanhã mesmo, ok? Só amanhã, Arcatel. São 10 sessões de tratamentos que você vai usar. Enrojecimento, massagem modeladora e ainda bronzeamento. Acompanhando essas 10 sessões, você tem dois meses completos de ginástica, mais ginástica localizada, alongamento, circuito, step, cardio funk. Então é toda uma programação. E toda a programação de ginástica com aparelhagem eletrônica computadorizada. Então você tá com um programa bem... Que abrange tudo o que você precisa. Tudo que tem na academia, você tem um ponto nessa programação. Só que como eu disse, são só 80 vagas. E quanto que é, Vera? Vai contar agora? É lógico, porque aí ela vai ligar com certeza. Duas parcelas e 19 mil cruzeiros. Ah, dá licença, né? Dá licença, que isso aí você gasta brincando. Hoje em dia, então, olha, não vai perder essa manhã. Você não vai perder a hora, põe o despertador, vai, liga, aí você dorme de novo. Só depois da tarde você vem buscar. O importante é que você não perca de jeito nenhum. Fique em Moema. Conforme você vai fazendo, você vai vendo os resultados, como tem pessoas aqui. É verdade. Animar décimas, isso vai te dando aquela, sabe, aquela injeção de um praia mais. Porque a maior motivação são os resultados. E aqui você encontra os resultados. Olha, só tem vantagem. Se você acha que a gente tá exagerando, ligue e venha. Vai ser um grande negócio pra você. Você reserva no 543-3550 e no 533-3728. Registra e retire amanhã mesmo até as 9 da noite. Então vem esperando, eu vou tirar daqui, senão ela não para de falar, gente. Estamos esperando aqui.